Para fazer seu próprio vulcão de massinha, comece adicionando 3 xícaras de farinha e 1 xícara de sal em uma vasilha grande. A seguir, misture 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de óleo. Assim que a massa estiver grossa demais para ser mexida, molde-a em uma bola com as mãos e pressione-a no centro de uma bandeja. Ou pedaço de papelão. Depois, molde gentilmente até que a massa pareça uma montanha. Você pode finalizar o seu vulcão pressionando um copo ou pote pequeno de vidro no centro da montanha, que será a boca do vulcão. Assim que acabar, deixe a massinha secar durante a noite. Depois, pinte o vulcão de marrom e preto. Com tons de amarelo e vermelho perto da abertura, para parecer lava. Para fazer seu vulcão explodir, ponha 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio na boca do vulcão. Adicione 1 colher de chá de detergente para a louça. E algumas gotas de corante alimentício vermelho e amarelo, para a espuma parecer lava. Por fim, despeje 2 colheres de sopa de vinagre na abertura e espere o vulcão entrar em erupção. E associação. E associação. E associação.